É pela fé que nós encontramos o Senhor Jesus, é pela fé que nós alcançamos a nossa vitória Ainda que hoje você pense que, não, ainda que hoje você pense que as situações Nossas situações estão vindo, podem me derrubar, podem me colocar para baixo Mas você tem um Deus que hoje te transforma, te renova, amém? E pela fé nós queremos que a vitória seja nossa, amém? Amado, eu convido a você para que você venha nesse momento, se concentrar somente naquilo que Deus tem para você Que você possa esquecer de tudo aquilo que é lá fora, toda essa sujeira que é lá fora E venha se concentrar naquilo que Jesus tem para você hoje, para a tua casa e para a tua família Amém? Te convido a fechar os seus olhos E que você possa fazer um pedido a Deus nesse momento Pela sua casa, pela sua família, faça um pedido a Ele Diga, Jesus, eu venho aqui neste lugar, diante de ti, diante da sua glória, Pai Pedindo a ti Que o Senhor venha, Pai Transformar a minha casa, a minha família Manda uma bênção para o seu lar, neste dia Mande uma bênção para o seu lar Para a sua casa Oh, meu irmão, Deus é com você E hoje Ele está te guiando Receba a bênção do Espírito Santo em sua vida hoje Com seus olhos fechados e seu coração bem aberto Cante com fé Diante da tua glória Me fizeste chegar A um ambiente igual ao céu Onde estou A tremer Eu me realizo Eu me realizo Eu me realizo A olhar para ti A olhar para ti Oh, maravilhoso 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 Como tu És bom Em mostrar tua face Em tomar em seus braços Eternos De amor De amor Sem desfaz E em plena luz Eu posso conhecer O seu amor O seu amor Me enche Descendor Ilumina Meu interior E tudo que há em mim Completamente Completamente Atende o meu amor Amor Oh, como é bom É bom Te ter Meu salva Levante suas mãos aos céus Só você e Deus Cante mais alto que você puder Aleluia 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 Só Tu és digno, Senhor Só Tu és digno De honra e glória De honra e glória Só Tu és santo Cante Santo Deus O céu Me enche Aleluia Ilumina Meu interior E tudo Que há em mim Compleca a noite Atende Atende Meu Salvador Ó como é bom Te ter Ó como Meu Salvador Meu Salvador Diga assim Jesus Como é bom Ter a sua presença Em minha vida Eu te agradeço Pois hoje O Senhor fez um grande milagre Diga mais sorte Um grande milagre Em minha casa Em minha família Em nome Em nome De Jesus E aplauda Esse Deus bem forte O mais sorte que você puder Diga obrigado Jesus Amado Pode se acertar Sobre o seu lugar Em nome de Jesus Que Deus Venha edificar Grandemente A sua vida Venha transformar Grandemente Do seu interior Nesta tarde